Olá pessoal de ações netbebáticas estamos aqui para mais uma atualização da item shop de fortnite e hoje saiu um novo update trouxe novas skins portanto vamos ver se alguma delas vai ter então a item shop nesta noite para o dia então 16 de 4 de 2020 temos o cello um glider um bocadinho temos o banho de tinta aqui temos a complexa brilha à noite portanto é reativo muito nice temos esta mochila também muito nice ok picareta também portanto temos aqui o conjunto todo que saiu durante o do australia open nice picareta também é muito nice esta alça o que ele faz está nice depois temos aqui o caça-lobos seguindo para meus amigos temos aqui a chapeuzinha sinistra tudo assim um coelhinho tem um estilo de diferença é ser lobo assim eu por acaso curto mais assim como é que está nice temos aqui uma chapeuzinha de mau perdão ah estou-te a cortar melhor ok caça-lobos aqui está está de volta caça-lobos uma banana toda assim para a viagem uma amiga com aroma de banana pênix ok peço o depoimento desta skin ali no rabo peço temos aqui a mochila raposa está a skin que vale então 1200 bbugs a perseguidora do pantano líder do lama sal está no jogo desde a temporada x 800 bbugs brilho gelado uau peço assim um estilo de cartoon está se está nice muito nice brilho 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 temos abrindo o estolar uiii para fazer este som nice marca registrada e o vem cá este é só 200 bbugs portanto está acessível a esta loja aqui coisinhas porreiras e está então acessível se a comprar alguma coisa usa o código netweb e estarão a ajudar-me a mim e ao canal pessoal eu quero saber nos comentários o que é que vocês acham de um giveaway em termos de vbugs e como é que eu poderia já que eu tenho algum público do Brasil e salvei aí para o Brasil gostaria de saber como é que vocês poderiam receber vbugs a partir de uma pessoa como eu que tem conta portuguesa e é de Portugal é só isso que me falta ver para ver como é que o pessoal podia participar sem ver aquelas cenas de códigos ou pá não sei realmente não sei vejam aí nos comentários digam aí nos comentários eu depois leio e esta é então a loja para o dia 16 de 4 de 2020 eu sou NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês fiquem em casa lavem bastante bem nas mãos protejam-se a vocês e aos vossos NetWeb is off arrasa